O novo conceito de escola, integrada à realidade brasileira, participando da vida da comunidade a que pertence e formando recursos humanos necessários aos setores de produção. A reforma de 1971 surgiu para resolver problemas que ainda hoje na educação brasileira não foram resolvidos, que é exatamente a passagem da chamada educação básica ou dos anos finais da educação básica para o ensino superior. A reforma de 1971 tentou criar uma profissionalização forçada. Era uma ideia de também fazer com que houvesse uma contenção de alunos que permaneceriam nessa etapa de educação e não pressionariam o ensino superior. No homem brasileiro está a maior força do desenvolvimento do país. Você tinha no período anterior, ainda antes da lei da LDB de 61, você já tinha uma escola, um modelo de escola no Brasil que era um modelo de escola muito preocupado com a classificação. Então você tinha o ensino secundário, o antigo secundário. Esse secundário estava dividido em vários ramos. Você tinha o ramo industrial, o ramo comercial, a escola normal, o secundário, o estrito senso, que era ou científico ou clássico. Normalmente os filhos das classes populares iam para os ramos profissionais, o comercial, o industrial, e as classes médias iam para o secundário, o estrito senso, que era o clássico e o científico. A nova LDB, a LDB de 71, a 5692, ela acabou com essa compartimentação, ela criou um único segundo grau e instituiu a profissionalização nesse segundo grau. O principal avanço dessa lei foi que essa lei unificou o antigo primário e o ginasial, que aí você passou a ter um ciclo obrigatório de oito anos. Então, do ponto de vista prático, essa foi a grande alteração para a educação brasileira que essa lei trouxe. Nessa suposição de uma demanda de técnicos de nível médio, que justificaria uma reforma dessa amplitude, de tornar obrigatória a profissionalização do ensino de segundo grau, ela não tinha base na realidade. Tanto é que a lei foi modificada em 1982, flexibilizando e eliminando a obrigatoriedade geral da profissionalização. Nós tivemos várias tentativas, além da reforma de 1971, de mudar o que se chamava de ensino de segundo grau, que se passou a se chamar de ensino médio. Todas elas têm essa dificuldade. A efetivação carece exatamente de preparar esse conjunto de pessoas que faz a entrega da política. A implementação é o fator definidor no sucesso das políticas. Então, se esses professores não forem bem preparados, não tiverem material adequado, as nossas intencionalidades não serão efetivadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto